Música 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 Muito bom dia, senhoras e senhores, amigas Como se encontram o dia de hoje? Aqui está uma lichada, como se acha Um rico delicioso desayuno E para meu amado Deus, para papá Deus E para meu irmão Jesus E para meu irmão Jesus E para meu irmão E para meu irmão E para meu irmão Espero que tenham um bonito dia, amigas E para meu irmão Vamos lá. 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 Vamos lá.